Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô na companhia aqui do Leandro, de carona com o Leandro, que você conhece aqui no YouTube, nas redes. Meu grande amigo, já trabalhamos juntos, já temos uma longa estrada e já profissional. E eu gostaria de conversar hoje aqui com vocês, aproveitar a companhia do Leandro, que também tem uma experiência enorme aqui no setor automotivo nacional, pra gente falar de um tema polêmico, o carro popular, né? Eu não sei quando eu vou subir esse vídeo, se antes ou depois do anúncio do governo, então a gente vai procurar abordar de uma forma mais genérica esse assunto. Leandro, dá a sua opinião aí, por favor. Bola de cristal, né? Carro popular é possível a gente ter carro popular em 2023, do jeito que estão falando aí? Hoje que a gente tem carro, vamos considerar um carro polo track, vai? Pois é. 80 pau, dá pra ter um polo por 50 mil? Eu queria muito, pra mim a compra era essa, vamos pegar um carro que custa 80, fazer ele custar 50, sem tirar nada. Esse é o popular. Esse é o popular pra mim, ou até menos, 40 mil. Mas se for um carro pelado, como a gente conhecia lá atrás, sem ar, sem direção, sem nada, cara, vai ser um retrocesso pra indústria. Quem vai comprar esse carro? Quem vai comprar, quem vai querer? Eu compartilho dessa opinião também, peço que você deixe também a sua ideia sobre esse tema, né? Porque eu acho que é exatamente esse ponto. Hoje, o mercado foi amadurecendo, né? Hoje, praticamente, você vê, quase não se vende carro, mas sem ar, direção, vidro e trava. Então, eu acho que também você, quem vai comprar um carro muito simplificado? E outro ponto, é, o que seria, qual preço você conseguiria nesse carro popular? Seria uma diferença de 5, 10 mil em relação a um carro já mais completo, mais moderno? Se você for colocar na ponta do papel, não vale a pena, né? Eu tava conversando com o Leandro, até há pouco, sobre, por exemplo, a questão do, se a gente pegar o Citroën C3 como exemplo. Um carro desenvolvido majoritariamente pro mercado indiano, concebido ali pra custar barato e tal. Só que, por exemplo, você pega as versões automáticas do C3. Eu fiz uma pauta, tudo bem que já faz um bom tempo até, sobre o Citroën com câmbio automático. Você tinha uma diferença aí, praticamente, de 3 mil reais a menos, só, para o Onix, na sua configuração automática mais barata, aquela que vem com rádio, né, e tal. E você vê o Citroën, o C3, no caso, um carro com acabamento extremamente simples, né? Um carro que deixa a desejar nesse critério. E você tem ali, no caso do Onix, um carro melhor resolvido, né? Então, acho que, né, até que ponto interessaria um produto assim, né? Então, acho que é uma questão difícil de equalizar, né? Eu acho também que a pessoa que compra, não compra hoje porque custa 80, não vai comprar custando 70. É. A pessoa ainda não tem dinheiro. E mesmo que tenha, ele, ah, por 70 eu pego um carro pelado, então eu vou colocar no financiamento pra pegar o de 80 mesmo e continuar elas por elas. Sim, eu acho que também, né, antes da gente falar desse ponto, tem muita coisa, né, que sejamos, é, tendo uma conversa aberta aqui. As montadoras podiam ter uma margem de lucro menor, o governo tributar menos, o automóvel, o produto em si. Então, acho que tem muita coisa que pode ser feita ali também dos dois lados, né? Não é só cobrar uma coisa, ah, não, precisamos fazer um carro pelado. Não, se você também praticar uma redução tributária, um lucro menor em cima dos modelos que você já tem aí, pô, você conseguiria valores bem mais competitivos, né? Com certeza. As marcas lucram muito, reclamam que tem muita tributação, são muitos tributos, é verdade, mas ainda assim ganham muito dinheiro. Ganham muito. Dava pra reduzir. Vamos pensar como consumidor. O carro tinha que custar hoje, o popular entregando controles de tração e estabilidade, entregando airbags, os itens obrigatórios por lei, custando ali 40, 45 mil. Tudo bem que a gente entra num outro cenário, da nossa moeda tá muito desvalorizada, né? Mas a gente quer, como consumidor, a gente tem que exigir um menor preço, sem perder o que a gente já conquistou. Conquistou, entre aspas, entre aspas não, temos já, né, carros aí com itens de segurança obrigatórios, né? Pois é, e com essa redução da demanda, né, só pra gente caminhar aqui pro final, a gente já vê uma movimentação de marcas oferecendo 5 mil, 10 mil, 15 mil de desconto, ou até taxa zero, né, famosa taxa zero, que na verdade esse custo do financiamento já está embutido no preço do carro, né? Então, você vê que é possível, tem muita margem ali pro pessoal manobrar nisso aí, se quiser, dá pra oferecer um carro um pouco mais barato também, né? Então é isso aí, pessoal, essa foi uma conversa aqui com o Leandro pra gente debater esse tema. Claro que eu gostaria de ouvir você sobre esse assunto, então deixa a sua opinião, né, pra gente ir conversando por ali. Leandro, muito obrigado, meu amigo, pela participação aqui. Inscreva-se no meu canal, no canal do Leandro, de carona com o Leandro, nossas redes sociais estão aí também, e a gente vai se falando por lá. Um grande abraço, até mais! Até!